Oi boa tarde Piazada tudo bem com vocês meu nome é algo falamos aqui de Curitiba e você tá procurando um grupo que fala sobre investimentos sobre finanças sobre criptomoedas sobre mineração sobretudo relacionado esse mundo tanto renda fixa quanto renda variável quanto cripto eu tenho meu grupo de WhatsApp meu grupo de investidores a gente tem mais de 200 membros lá hoje mas a gente pode chegar a mil então esse grupo tem capacidade tem vaga para mais pessoas eu vou deixar o link aqui na descrição quem quiser entrar no grupo vai ser bem-vindo só não manda pirâmide não manda conteúdo adulto não manda besteira não manda meme do grupo da família é um grupo para gente falar sobre investimentos sobre ações sobre FIIs sobre criptomoedas sobre mineração sobre esse tipo de assunto então se você é um cara que tá procurando isso se você chegou nesse vídeo link aqui na descrição para entrar no grupo e também se inscreve aí no meu canal Beleza muito obrigado valeu tchau tchau